Mudanças na atenção primária de saúde. O governo lança hoje o programa Previne Brasil. Vamos até o Palácio do Planalto. Luciana Colares de Holanda traz as informações pra gente. Lu, bom dia pra você. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o Previne Brasil é um novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde. O lançamento vai ser aqui no Palácio do Planalto às 5 da tarde. Ao longo do dia, o presidente Jair Bolsonaro recebe também aqui no Palácio do Planalto alguns ministros, entre eles Gustavo Canuto, Ernesto Araújo e Sérgio Moro, além do presidente do Conselho de Administração de uma empresa chinesa. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que extingue o DPVAT, o seguro obrigatório de danos pessoais causado por veículos automotores. E essa medida já começa a valer a partir do ano que vem, viu, Renata? O objetivo é evitar fraudes e, de acordo com o governo, o cidadão não precisa se preocupar porque ele não vai ficar desamparado, já que há atendimento de graça no SUS. E ontem também foi lançado o programa Verde Amarelo, que abre oportunidades de emprego, especialmente para os jovens. Vamos ver na reportagem. Entre as ações do programa está previsto o emprego verde e amarelo. O objetivo é facilitar a contratação dos jovens que tenham entre 18 e 29 anos e buscam o primeiro emprego. Para incentivar as empresas a contratar estes trabalhadores, o governo vai reduzir algumas obrigações. A contribuição para o FGTS cairá de 8 para 2% e o valor da multa poderá ser reduzido de 40 para 20%. Decidida em comum acordo entre o empregado e o empregador. Todos os direitos trabalhistas garantidos pela Constituição estão mantidos. Nós vamos fazer um processo de desoneração da Folha com responsabilidade, apontando dentro do orçamento a contrapartida adequada para não haver desequilíbrio fiscal, porque esse é um governo que tem responsabilidade fiscal e preocupação social. O programa tem iniciativas para incentivar a contratação de pessoas com deficiência e trabalhadores que precisaram se afastar das atividades porque sofreram acidentes ou adoeceram e estão fora do mercado. Além disso, o governo também anunciou crédito facilitado para pessoas de baixa renda. No pacote de medidas há ainda investimento na educação profissional. A ideia é oferecer uma qualificação profissional alinhada com a necessidade das empresas. Essa é uma estimativa com base em modelos econométricos sólidos, reconhecidos pelo OCDE e que temos certeza que será uma contribuição inestimável para o nosso cidadão, para aquele que está sem emprego, para aquele que está em risco e que conta e acredita no nosso governo.